Uma ponta da corda estava no fundo do mar e a outra ponta nas mãos da tripulação da embarcação HMS Challenger em 1875. Enquanto puxavam a corda pelo mar, aqueles homens já haviam catalogado diversas novas espécies marinhas em sua longa viagem desde que partiram anos atrás na Inglaterra vitoriana. No fim da sua viagem já teriam catalogado cerca de 4700 espécies, incluindo 10% de todas as espécies de estrelas do mar conhecidas até hoje. O intuito da viagem era vago, mas muito disruptivo. Aquele grupo de cientistas patrocinados pelo governo inglês saíram do seu país para poder descobrir o máximo possível sobre o planeta, principalmente seus oceanos. E tinha muito para ser descoberto. Porém essa descoberta em específico que eles estavam prestes a fazer, o que eles estavam prestes a coletar na outra extremidade daquela corda, traria consequências climáticas, sociais e econômicas muito profundas para o século 21. Quando eles terminaram de puxar perceberam que por um total acaso seus equipamentos coletaram um item muito estranho. Era uma pedra do tamanho de uma batata, que quando foi analisada melhor percebeu-se que dentro dela tinha um dente de tubarão. Naquele momento ninguém sabia disso, mas aquele objeto seria o motivo de uma verdadeira corrida do ouro pelo fundo do mar muitos anos depois. Foi somente depois de mais de um século que um sujeito chamado Gerard Baron mergulhou nessa história com a sua empresa, a The Metals Company, para dar os primeiros passos dessa corrida. Ele arriscou milhões de dólares, viajou o mundo e fez acordos com governos. Tudo porque foi descoberto como que um dente de tubarão foi parar dentro de uma pedra. Bom, a explicação para o dente na pedra só foi ser descoberto de fato quando esses objetos já eram mais conhecidos pela ciência e já tinham ganhado um nome peculiar, nódulos polimetálicos. Um nódulo polimetálico é como seu nome diz, é um nódulo, ou seja, um aglomerado e de vários metais diferentes. E a formação de um deles começa com um pequeno objeto vindo da superfície, talvez fezes de baleia, um moço de golfinho ou, quem sabe, um dente de tubarão. Somente quando esse objeto toca o chão oceânico é que algo incrível acontece, precisamente nada, ou pelo menos é o que parece. A verdade é que o que está acontecendo é um processo extremamente lento, em que metais do ambiente reagem de uma certa maneira que os fazem se depositar no objeto da superfície. Então, molécula por molécula, eles vão grudando e criando uma cobertura de camadas, fazendo o objeto crescer e se expandir, criando um nódulo feito de vários metais. Esse crescimento é absurdamente devagar, não chegando a nem sequer um centímetro a cada um milhão de anos. E, para se ter uma ideia, desde que a humanidade saiu da África, estima-se que um nódulo desses tenha crescido a espessura de um fio de cabelo humano. Pena que eu não tenho nenhum para ilustrar aqui, mas você tem uma ideia. E esse processo pode ocorrer de duas maneiras diferentes. Os metais que vão se depositando podem vir da água do mar ou das partículas sólidas do chão oceânico, ao redor do nódulo. Dependendo do processo de formação, o nódulo pode ter mais de certos metais em sua composição do que de outros. Se o nódulo for formado principalmente com metais vindos da água do mar, então provavelmente ele vai ser mais rico em cobalto. Já se for formado mais a partir de partículas do chão, ele vai ser mais rico em níquel. Mas é claro que na prática a maioria dos nódulos são feitos um pouco das duas coisas. Então, eles possuem uma riqueza bem mais diversa de metais. O que inclui também lítio, manganês, arsênio, metais de terra rara e outras coisas mais. E com base nisso, só de ouvir essa composição, podemos ter uma certa ideia de por que essas pedrinhas são tão valiosas. Simplesmente nelas nós podemos encontrar elementos cruciais para o nosso estilo de vida moderno. Nossa tecnologia atual depende desses materiais, especialmente as baterias. E essa demanda está aumentando bem rápido. E outra demanda que vem aumentando muito rápido é a por conhecimento e programação no mercado de trabalho e felizmente para isso nós temos a Alura, que está patrocinando esse vídeo. Muito obrigado, Alura. Eu conheço várias pessoas que, por exemplo, se formaram em uma coisa, mas que, com a demanda enorme do mercado por pessoas com conhecimento em programação, resolveram mudar a sua área de atuação. Eu sei que pode parecer meio assustador dar esse passo, mas com a Alura você pode ficar muito mais tranquilo de que você não está sozinho. Isso porque a Alura é uma escola de verdade, com formações completas para quem quer aprofundar seus conhecimentos ou fazer uma transição de carreira. Lá, inclusive, você vai achar esse curso de formação a partir do zero em programação, que é muito bom para quem está iniciando a sua carreira de programação ou mesmo para quem já sabe alguma coisa, mas está meio enferrujado no assunto. Então use aqui esse meu link na descrição, porque além de dar uma força para o canal, você vai ter acesso a esse e vários outros cursos do catálogo da Alura. Tudo com 10% de desconto na matrícula. Então aproveita e clica aqui nesse meu link para aproveitar essa chance de se matricular na maior escola de tecnologia do país e mudar a sua carreira. Gostoso demais! Bom, e outra coisa que está mudando também é o clima. As mudanças climáticas são uma realidade que vem obrigando a humanidade a repensar algumas escolhas. Uma delas é a produção de carros movidos a combustíveis fósseis. E o principal substituto encontrado foi carros elétricos, que precisam de muitas baterias. A indústria global de carros elétricos está se expandindo a passos largos. E ela demanda baterias em um nível completamente em outro patamar. Pelo menos se a gente for comparar com outras indústrias que também precisam de baterias. Como é o caso de smartphones. Olhe, por exemplo, para o seu celular agora mesmo. E lembre quanto que ele pesa. Agora, pense que a bateria dele pesa ainda menos. Então podemos dizer que ela pesa no máximo, sei lá, talvez algumas dezenas de gramas. Talvez umas 20 ou 40. Já um carro elétrico precisa de muitas baterias. Um total que pode variar de cerca de 450 a 900 quilos de bateria. Sim, é próximo de uma tonelada. E é o equivalente em baterias de mais de 20 mil smartphones. Por mais que uma pessoa média tenha mais celulares do que carros normalmente, a conta ainda não fecha. E se a gente projetar o fim dos carros a combustíveis fósseis até o fim do século, a fome por baterias na indústria de carros elétricos vai se tornar algo completamente sem precedentes na história humana. Então, e mais importante de tudo, com tudo isso, vem uma explosão na demanda por metais usados em baterias. Veja, por exemplo, o caso do lítio. No ano de 2022, por volta de 60% do lítio ofertado no mundo foi destinado exclusivamente a carros elétricos. Sendo que apenas 5 anos antes, esse número era somente de 15%. Essa fatia cresceu 4 vezes. E também no ano de 2022, a oferta do lítio cresceu incríveis 180% em relação ao ano anterior. Mas, mesmo assim, isso ainda não foi suficiente para se igualar à demanda. Com isso, fica claro que os preços do lítio iriam subir. O carbonato de lítio usado para se obter compostos usados na fabricação de baterias anda subindo muito o seu preço. Em 2021, por exemplo, os preços quadruplicaram. E no ano seguinte, eles dobraram em cima disso. Isso tudo quer dizer que, por mais que seja difícil prever o mercado, existe uma tendência clara, a de que vamos entrar em uma era da alta demanda e, possivelmente, de altos preços de metais usados em baterias. Então, olha só o que está acontecendo. Existe um alto interesse mundial em minerar esses metais valiosos e regiões ricas nesses minérios vão estar sendo muito visadas, mas nenhuma delas se compara ao fundo do mar. Especialmente a zona Clareon-Cliberton. Estimativas conservadoras indicam que há cerca de 21 bilhões de toneladas de metais, nesse lugar. E para você ter uma ideia mais clara do que isso realmente significa, toda reserva global de lítio é de 11 milhões de toneladas. E esse número abrange tudo que já foi mensurado, mais as possíveis reservas que não medimos, incluindo os depósitos economicamente viáveis, os marginalmente viáveis e os que até mesmo não são viáveis. Mas podem ser um dinheiro. É, isso é muita coisa. Mas enquanto que nós temos em terra 11 milhões de toneladas, no mar nós temos 2,8 milhões de toneladas de lítio. Tudo isso apenas na zona Clareon-Cliberton. Sim, nesse lugar sozinho você encontra 16% de todo o lítio de todas as reservas em terra combinadas. Já a quantidade de manganês em terra é de 5,2 bilhões de toneladas. E em Clareon-Cliberton é de 5,9. Ou seja, simplesmente tem mais manganês lá do que em toda a Terra-seca. Apenas isso. E somado a isso, Clareon-Cliberton ainda possui algo não muito distante do dobro de níquel e mais de 3 vezes mais cobalto do que é encontrado em terra. Todos esses são materiais cruciais na fabricação de baterias. Ou seja, é óbvio que existe um interesse econômico gigantesco para coletar esses nódulos polimetálicos. Mas a largada para essa corrida do ouro no fundo do mar ainda não foi dada. Existe um pequeno detalhe que impede o começo desse jogo. Nós não temos regras ainda. As regras da mineração submarina não foram estabelecidas ainda, porque essa atividade não pode acontecer em qualquer lugar, mas somente onde há uma concentração grande o suficiente de nódulos polimetálicos para que a extração seja economicamente viável. Esses lugares em que essas condições específicas certas acontecem geralmente não estão muito próximos do litoral dos países. Ou seja, os depósitos de nódulos não são normalmente dentro da zona econômica exclusiva de um país. Pois é, não sei se você sabia disso, mas países possuem no seu território não só a parte da terra seca, mas também uma faixa de mar que se estende 200 milhas náuticas da sua costa. Claro, se ele tiver uma costa. Essa é a zona econômica exclusiva e pertence única e exclusivamente à soberania do seu país, tanto quanto qualquer outro pedaço de terra nele. Ou seja, se um país pode fazer o que bem entender dentro do seu território, então ele também tem essa mesma liberdade no mar, nesse pedacinho de mar. Então, se um depósito de nódulos polimetálicos estiver lá, o país pode, talvez, se quiser, por que não, explorar economicamente do jeito que ele bem entender. Ele pode fazer isso até mesmo de uma forma social e ecologicamente questionável, só para poder ganhar dinheiro o mais rápido possível. O que seria meio par das ideias, né? Apesar dessas pressões de mercado e apesar dessa possibilidade, a mineração submarina ainda não começou. Não só por limitações tecnológicas, mas porque simplesmente a maioria desses nódulos, em concentrações grandes o suficiente, não estão na zona econômica exclusiva de nenhum país. Esses depósitos estão no que o direito internacional chama de águas internacionais. Águas internacionais não pertencem a um país ou a outro, mas isso também não significa que é de quem chegar primeiro. As coisas são organizadas e tem leis que regulamentam as atividades que acontecem ali. E a ONU se responsabiliza em criar essas regras para essa região gigantesca do mapa. Segundo a ONU, as águas internacionais são uma herança de toda a humanidade. E por isso nós devemos procurar fazer com que toda a humanidade usufrua disso, seja de um ponto de vista ambiental, social ou econômico. Sim, a exploração econômica de recursos naturais em águas internacionais não é algo proibido inteiramente. E o órgão da ONU, que cuida da mineração no mar, se chama Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, ou ISA, da sigla em inglês. A ISA ainda não deu nenhuma permissão para uma exploração econômica, mas já deu permissão a dezenas de explorações para fins científicos ao redor do globo, principalmente na zona Clarion-Clipperton. Essa preferência por explorações científicas reflete a principal preocupação da ISA nesse período que ela está passando para elaborar essas regras da mineração, ela está preocupada com o que nós não sabemos. E olha, tem muita coisa que a gente não sabe. Principalmente no que diz respeito ao fundo do mar, nós desconhecemos muitas espécies, das dinâmicas dos ecossistemas e diversos aspectos da vida lá a milhares de metros de profundidade. E isso é o maior problema da ISA. Como criar regras para regulamentar uma atividade de mineração em larga escala se nós nem sabemos direito o que já existe nesse lugar? Se regras forem mal feitas, a mineração pode destruir habitats e espécies únicas. Nós, então, nem iríamos saber ao certo o que vamos estar destruindo. Nós não teremos a menor ideia do potencial científico e tecnológico que vamos estar desperdiçando ao longo prazo. Talvez, inclusive, um pequeno habitante desse lugar possa ter a chave para a cura de uma doença terrível. Inclusive, graças a essas explorações científicas, foi descoberto que existe uma esponja muito peculiar, que parece ser feita de vidro, que vive fixada nos nódulos. E nesse momento, pesquisadores estão estudando a possibilidade dela ajudar a gente a descobrir melhores antibióticos, o que seria incrível. Por isso, a ISA está demorando para liberar a mineração. Ela precisa criar as regras. E para criar as regras, é preciso conhecer mais a vida submarina e todo o seu potencial. E, é claro, é preciso também saber como que funcionaria na prática a mineração no fundo do mar. Pois é, tem isso também. A ISA tem que aprender os possíveis métodos de extração das mineradoras, incluindo a The Metals Company. Coletar nódulos a quilômetros de profundidade não é fácil. E muitos dos equipamentos são reaproveitados da indústria do petróleo. E ainda existe pouquíssima experiência nesse estilo de mineração. Mas, basicamente, a ideia é que ela funcionasse da seguinte maneira. Uma enorme sonda que parece uma colheitadeira seria controlada remotamente e ficaria no fundo do mar coletando os nódulos do chão e jogando uma mistura de minérios com lama para um tubo, conectado a essa sonda. Ao longo desse tubo, teria que haver bombas para jogar essa mistura milhares de metros até a superfície, onde haveria um barco que separa os nódulos da lama, guarda os nódulos e descarta a lama de volta no mar. E é aí que começam os problemas. Esse descarte de lama gera uma nuvem de sedimentos que pode bloquear a luz e impedir a fotossíntese nas profundidades mais abaixo. O que teria um potencial devastador de matar as formas de vida que se alimentam através da luz e as que se alimentam das que se alimentam da luz. Podia ser um efeito em cascata. Além disso, vale lembrar que essa nuvem de sedimentos estava há poucas horas atrás do fundo do mar. E lá ela deveria permanecer. A maior parte da matéria orgânica, do alimento, do carbono disponível lá nesse ecossistema, no fundo do mar, é proveniente da superfície. Pois é, quando um animal morre, ele afunda. Quando restos de uma presa não são consumidos, eles afundam. Quando alguém faz fezes, elas também afundam. Enfim, muito carbono chega até o fundo. O suficiente para se manter todo um ecossistema de vida. E esse carbono tende a ficar lá preso no fundo, nas moléculas dos seus habitantes ou simplesmente na forma de sedimento. Isso significa que o fundo do mar serve como um tipo de sumidouro de carbono gigantesco, sugando e guardando bastante coisa. O que, pô, é ótimo. Isso evita que esse carbono todo acabe chegando até a atmosfera e acabe, sei lá, se tornando um gás estufa. Então, se a gente pegar esse carbono, esse sedimento, lá no fundo e jogar tudo lá na superfície, quer dizer, então, que esse material pode ser reaproveitado pelos seres lá de cima e muito mais facilmente vai acabar parando na atmosfera, assim agravando ainda mais as mudanças climáticas. Por isso que a Isra já se prepara para um conjunto de regras específicas para esse descarte. Idealmente, os navios na superfície devem descartar os sedimentos através de um tubo bem longo, longo o suficiente para atingir uma profundidade onde a luz não consiga penetrar, para não causar o bloqueio dela. Porque quanto mais profundo, menor vai ser a chance do carbono e dos sedimentos chegarem até a atmosfera. Ok, beleza, isso já representa um avanço. Mas o problema é que essa é a parte mais fácil de resolver. Na verdade, existe uma outra nuvem muito maior do que a do descarte. Lá no fundo, no próprio ecossistema, uma nuvem quase 20 vezes maior se forma. Lá embaixo, a sonda que coleta os nódulos também separa a lama dos minérios. Na verdade, o trabalho pesado de separação é feito por essa própria sonda. Isso significa que é gerada uma nuvem bem maior e mais densa. O que é bom porque não tem o perigo de tapar o sol e nem de chegar até a atmosfera, mas ainda assim causa problemas. Talvez até mais difíceis de se resolver. No meio dessa nuvem, os seres vivos podem ficar cobertos de sedimento, o que pode entupir os aparatos de respiração e alimentação deles. Talvez alguns animais podem até ter a capacidade de se sacudir e tirar a poeira, mas é claro que todo esse comportamento possui um custo energético associado. E ter que fazer isso várias vezes em um ambiente onde a energia é um tanto quanto escassa pode significar a diferença entre a vida e a morte para esse camaradinha. Então evitar esse problema realmente seria muito difícil, mas ainda mais complicado vai ser resolver o cenário deixado para trás depois da mineração. Uma vez que a sonda termina toda a colheita, ela deixa para trás um rastro de destruição no chão oceânico. Uma vez que a nuvem repousa de novo no fundo, se forma uma camada de alguns centímetros, talvez algumas dezenas de centímetros de espessura, que consiste basicamente num sedimento fofo. Fofo até demais para algumas criaturas conseguirem se fixar e recolonizar aquele habitat. E é claro que depois da mineração não vai sobrar praticamente nenhum nódulo polimetálico. E com isso, vamos deixar aquele ambiente sem nenhuma superfície dura. Ou seja, onde será que, por exemplo, as esponjas de vidro poderiam voltar a morar? Pois é, aquele lugar com nódulos criando variações sutis no relevo, onde se florescia um intrincado entrelaçado de vida, depois da mineração, acaba se tornando um deserto monolítico de sedimento fofo. E isso nos deixa com algumas perguntas boiando. Quão rápido esses habitats vão poder se recuperar? Será que isso não vai levar milhões de anos? Será que sequer um dia haverá uma recuperação? E o que será que a humanidade, de fato, vai perder com isso? É por causa desse tipo de impacto que a Isa está demorando liberar a exploração econômica de nódulos. É preciso ir com muita calma para conseguir entender o que existe no lugar, como que vai ser minerado, de que forma isso impacta o ambiente e como nós podemos criar regras para amenizar tudo isso. Pois é, essa cautela faz todo sentido. E todos os estudos estavam indo muito bem desde 2011. Os países membros da Isa estavam todos de acordo. Estava todo mundo concordando e achando tudo maravilhoso do jeito que estava acontecendo. Mas foi aí que um pequeno país insular com menos de 12 mil habitantes mudou tudo isso. Nauru, uma pequena ilha no Pacífico, chegou a elogiar os trabalhos bem feitos da Isa e os cientistas envolvidos nos estudos dos nódulos. Mas, de repente, ele mudou seu posicionamento de forma radical. No fim de junho de 2021, Nauru entrou com um pedido oficial de exploração econômica e assim ativou o que é chamada da Regra dos Dois Anos. A Isa possui um conjunto de regras que guia as suas ações. E uma delas é a Regra dos Dois Anos. Ela diz que se um país pedir para praticar uma atividade, que a Isa ainda não tem regulamentação, então é ativado um cronômetro de dois anos. A entidade internacional tem dois anos para criar as regras para aquela nova atividade. E se não conseguir chegar a um consenso final, o texto passa a valer mesmo que se estiver incompleto ou ter muita margem para a interpretação. É, eu sei, isso pode parecer meio estranho, mas a princípio isso é um mecanismo que tem até um bom propósito. A Regra dos Dois Anos serve para evitar que a Isa não impeça novas atividades indefinidamente, porque, sei lá, por algum motivo pode estar com algum consenso interno travado. O problema aqui então não seria a regra, mas o uso dela. Nauru apressou desnecessariamente o processo com um pedido precoce para minerar. E o mais estranho foi o timing de tudo isso. Lembre-se que em junho de 2021, o mundo ainda estava passando por uma pandemia e o encontro de pessoas ainda era complicado. E o grupo de reguladores da Isa ainda estavam se reunindo com menos frequência para pensar em regras para mineração marinha. O resultado então foi que todos já sabiam que o escopo dessas regras não iria conseguir avançar muito rápido. Mas ainda assim, Nauru escolheu esse momento. Por quê? Pois é, e para piorar ainda mais a situação, Nauru pediu para minerar através de uma empresa chamada Nauru Ocean Resources Inc. Ou apenas Nauri. E a dona da Nauri é uma empresa canadense que na época do pedido se fundiu com outra empresa para se tornar a The Metals Company. E curiosamente, assim que ela foi criada, já revelou planos de vender ações na Bolsa de Valores de Nova York ainda em 2021. Sim, não estou dizendo que é, mas será que é? Será que esse é o caso de uma empresa canadense querendo manipular um governo de um pequeno país em desenvolvimento, abusar do dispositivo legal internacional e destruir o meio ambiente para lucrar em cima de tudo isso? Bom, não sei. Isso acabou levantando algumas sobrancelhas. Empresas como a BMW, Volvo, Samsung, Meta e Google já disseram que não vão comprar minerais vindo de explorações submarinas. Olha só. E enquanto isso, do outro lado dessa história, a The Metals Company se defende dizendo que o mar é a nova fronteira da mineração. E isso pode tornar possível o sonho de eletrificar o nosso transporte para frear as mudanças climáticas. E além disso, a mineração no mar tem o potencial de acabar com a mineração na terra. O que é socialmente muito mais gostoso. A mineração em terra deixa para trás terras tóxicas inutilizadas, como é o caso do próprio Nauru, que além de ser o terceiro menor país do mundo, ele tem cerca de 80% do seu território devastado pela mineração em terra. E somado a isso, temos que a exploração de certos minérios em terra acontece em países em que violam fortemente os direitos humanos. Como é o caso da República Democrática do Congo, em que minas são exploradas artesanalmente por trabalhadores que recebem quase nada em troca. São várias horas de trabalho sob o risco do desabamento de minas e dividindo os turnos com crianças. Sim, crianças. É uma mistura de insalubridade com trabalho análogo à escravidão e trabalho infantil. É uma coisa maravilhosa. Não é maravilhoso, hein? Isso não tem graça. Pois é, esses problemas da mineração em terra são terríveis e poderiam acabar com a mineração no mar. Mas será que haverá uma substituição completa do impacto de uma pela outra? Ou será que o impacto da mineração no mar vai ser apenas adicionado ao que já existe em terra firme? Será que nós não vamos apenas encontrar mais uma forma de destruir o nosso planeta? Quem sabe? Pois é, é complicado. Enquanto isso, a The Metals Company diz que os ganhos serão muito maiores do que as perdas. E o pior de tudo é que talvez eles sejam certos. O problema aqui, no fim das contas, pode ser mais subjetivo. Porque, se sabemos que haverá perdas, resta a nós, como humanidade, descobrir o quão pequeno é esse número de perdas. E onde nós podemos traçar uma linha em que um número pequeno se torna grande. Onde a ganância de alguns pode afetar um planeta inteiro. E onde a velha corrida pelo ouro nos leva para o fundo. E talvez no fundo do mar, ou talvez em outro lugar dele, tenha surgido o primeiro animal. Agora, para saber quem foi ele, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece de ver a promoção da Alura e tchau.